Pra vencer, é preciso ter garra, tem que ter determinação e não desistir nunca. Mas existe um adversário cruel e desumano que está ganhando a partida contra os nossos jovens. A violência sexual. Ajude a virar esse jogo. Abrace o carinho de verdade. Carinho de verdade é mais que um movimento. É o pontapé inicial para trazer mais respeito e dignidade para milhares de crianças e adolescentes do Brasil. Carinho de verdade. Um gesto contra a exploração sexual. Abraça esta causa. Abraça.